Bate-papo, entrevista ou podcast, não importa como chamam, o que importa é que você ouve aqui, no Rádio Café da Centro e Um, com Guilherme Rosa. São oito horas e quatro minutos, a gente anunciou no início do programa e eu quero chamar a sua atenção agora, porque nós vamos conversar com a ginecologista, doutor Iara de Bortoli, para falar sobre você e sobre a sua saúde, mulher. Doutor Iara, bom dia, seja bem-vindo à programação do Rádio Café aqui da Centro e Um FM. Bom dia, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de poder participar e passar um pouco de informação para as mulheres. Doutor Iara, a senhora está há trinta e cinco anos na área da ginecologia, mas como é que foi partir para essa área mais específica que é a ginecologia regenerativa? É, eu por trinta e poucos anos eu fiz obstetrícia, muita obstetrícia, cuidava das gestantes e conforme a vida vai mudando, os movimentos vão mudando e eu comecei a me interessar muito pela questão da ginecologia na mulher, em função de que começaram a surgir muitas queixas no consultório. E era outro momento de vida também, então eu comecei a me dedicar para a ginecologia regenerativa, buscando uma medicina, uma ginecologia mais moderna, no sentido de restaurar, de reparar as deformidades do corpo da mulher que vão acontecendo com o tempo. Certo, por mais que pareça óbvio o termo regenerativa, enquanto jornalista eu penso que o óbvio precisa ser dito, para a dona Maria que está lá no bairro Bela Vista, o que é a tal da ginecologia regenerativa? Então, o termo regeneração vem de reformulação, reforma, reorganização e a ginecologia regenerativa, ela tem a função de restaurar, de melhorar, de corrigir os defeitos que a vida vai acarretando na vida das mulheres e com isso ela lança a mão de uma série de tecnologias para melhora, por exemplo, de uma incontinência urinária, de uma alteração pós-parto, de uma frouxidão vaginal ou até também correções estéticas que possam estar interferindo de uma maneira funcional na vida de cada uma das mulheres, né? Vamos lá, vamos supor que, por exemplo, a Daiane teve um filho, e aí o que pode acontecer nessa questão de ter que regenerar o corpo dela? Então, a gestação, assim como a obesidade, ela provoca uma frouxidão do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é um conjunto formado por ossos, músculos e ligamentos que sustentam todo o nosso corpo. No meio do assoalho pélvico nós temos a vagina, a bexiga e o intestino, que fica a parte mais baixa do corpo. Tudo isso sustentado por um emaranhado de músculos. Quanto maior o peso sobre essa estrutura, mais existe uma frouxidão desse assoalho. Consequentemente, a gestação, o parto normal, podem provocar uma certa frouxidão e com isso a mulher notar alguns sintomas. Por exemplo, perda de urina logo após o nascimento do bebê, que é muito comum, porque o tecido todo, o corpo todo da mulher sofre alteração. Aquilo que chamam de bexiga baixa, desculpa interromper. É, a bexiga baixa seria mais uma alteração anatômica. Muitas mulheres, elas têm alterações, no caso pós-parto, que podem ser apenas transitórias e não deformidades que duram, né? Pode ser transitórias e com isso a ginecologia regenerativa, ela busca restaurar. Isso é um dos exemplos que eu falei, né? Outra questão, assim, muitas mulheres quando estão amamentando por carência hormonal desta fase da vida, elas têm um ressecamento vaginal muito grande. E com isso podem ter dor na relação sexual, diminuição da lubrificação vaginal, fissuras vaginais. E a ginecologia regenerativa vem aí pra melhorar isso também, né? Através de laser, radiofrequência, hoje em dia se utiliza até ácido hialurônico, exossomas, nesta região da vulva e da vagina, pra tentar restaurar e restabelecer a mulher nesse período que ela tá passando, que já é conturbado, né? Pelo próprio nascimento do bebê e todas as modificações no corpo. E isso mexe muito com a autoestima das mulheres, né? Doutora, pesquisando um pouco sobre o tema, eu vi alguns relatos de mulheres que, depois de uma certa idade, reclamaram que a sua genitália ficou maior. Sim. Pode acontecer? A ginecologia regenerativa consegue auxiliar nessa questão? Sim. Sem passar por um processo cirúrgico, que hoje em dia também tá muito na moda? Exato. Então, assim como o nosso corpo envelhece, por exemplo, as mulheres queixam que a papadinha fica mais molinha, o braço, a barriguinha, a musculatura toda vai perdendo o tônus, o colágeno, a elastina, seria uma ironia pensar que a região íntima não acontece isso, né? Então, a vulva também envelhece. Assim como o nosso corpo, o nosso rosto, a vulva modifica. E com essa modificação, a gente vai perdendo gordura e o lábio externo da vulva, ele é essencialmente sustentado pela gordura e pelo colágeno. E o lábio interno, quando se perde muito estrogênio, que é o nosso hormônio feminino, ele fica com a tendência de ficar mais pêndulo. Então, quando a mulher fica em pé, ela tem a sensação que a vulva está murcha. Os lábios externos, que têm pelos, já não recobrem mais os internos. Então, ele fica murchinho de fora e o de dentro pode aumentar, ficando muito saliente. Isso pode atrapalhar muito por questão estética, muitas mulheres se incomodam, mas também questão funcional. Porque com isso começa acúmulo de secreção, muitas mulheres na atividade física, elas vão sentar na bike, ou enfim, na roupa, machuca, dificulta muito a relação sexual por causa do excesso de pele. E muitas mulheres hoje em dia buscam esses tratamentos para restaurar essa região, né? Certo. Doutora, falando ainda sobre a questão da mulher, a gente falou sobre isso que pode acontecer, geralmente não acontece com meninas mais novas. Sim. Mas o cuidado da saúde, visitar um ginecologista, é mais do que uma necessidade, é uma obrigação da mulher. Com certeza. Você falou em meninas mais novas, antes de eu te falar sobre a importância do ginecologista, tem um fato bem importante que tem algumas meninas que nascem já e que no período da adolescência, da puberdade, começam a haver uma certa hipertrofia do lábio interno. Isso é uma coisa que incomoda muito, então não necessariamente dependa da idade. Tem mulheres que nascem com o lábio interno muito grande e isso prejudica, incomoda essa menina jovem. Para isso também a ginecologia regenerativa faz a redução desse lábio interno sem que haja necessidade de ir para o hospital, tomar anestesia geral e como era antigamente, tá? Então só para falar que essas alterações anatômicas elas não acontecem só com o envelhecimento, podem acontecer em mulher jovem. E falando sobre a visita ao ginecologista, por muito tempo se falava em consultar o médico para tratamento de doenças. Hoje em dia, a medicina mudou muito e a ginecologia especificamente espera que a mulher vá ao consultório para fazer a prevenção de doenças. A gente faz a prevenção do câncer de mama, de colo de útero, de outras doenças e também das doenças vaginais, vulvares, né? Então, o que a gente busca com isso é realmente diminuir o número de doenças com a prevenção e tratar, fazer tratamentos mais leves sem que a mulher tenha que se submeter a grandes tratamentos de doenças que poderiam ter sido evitadas. Certo. Doutora, a senhora falou algo relacionado à questão da adolescência e eu gostaria de já incluir uma pergunta que nós recebemos da nossa audiência. que começa na adolescência, que é o uso do anticoncepcional. Certo. A gente percebe que muitas adolescentes e muitas mulheres adultas têm essa dificuldade de achar o melhor anticoncepcional, até pela preocupação com outras doenças que o anticoncepcional já causou em alguns momentos da história. Como encontrar o melhor? Para uma mulher que nunca usou anticoncepcional, para uma menina, uma adolescente, a gente procura usar um anticoncepcional da mais baixa dose possível. Cada formulação é diferente, então existem vários tipos de anticoncepcionais em combinações diferentes. E muitas vezes, quando a gente usa, por exemplo, um de baixa dose, um dos efeitos colaterais pode ser o spotting, que é aquela sujeirinha de sangue que sai no meio do ciclo. Nesse caso, a gente precisa aumentar um pouquinho a dose. E por outro lado, quando se usa um anticoncepcional de uma dose muito alta, pode dar outros efeitos, como dor na mama, edema, inchaço, e outros efeitos dos anticoncepcionais. Então, saber exatamente a dose adequada para cada mulher, muitas vezes é difícil. A gente tenta usar um anti mais apropriado para a idade em que ela está, mas às vezes a gente precisa readaptar essa dose, trocando o comprimido mesmo, trocando o anti. Antes da gente partir para o próximo assunto, doutora, que acredito que é uma dúvida frequente no consultório, a ouvinte pergunta aqui se a dor de cabeça é comum no uso do anticoncepcional. Pode, pode dar dor de cabeça sim. É um dos efeitos colaterais, assim como retenção de líquido, diminuição da libido, é uma queixa muito comum, porque o anticoncepcional, ele aumenta, ele pode aumentar uma proteína no fígado que se liga à testosterona na mulher, diminuindo a libido. Então, essa queixa é muito frequente. E muitas vezes a gente tem que buscar métodos alternativos, porque não se pode deixar uma menina que está iniciando a vida sexual ficar exposta a uma gestação, né? Certo. Muito importante essa pontuação. Doutora, uma última pergunta sobre esse tema, antes da gente falar sobre menopausa. É normal a mulher, mesmo usando o anticoncepcional, continuar vindo? A menstruação? Isso. Durante um período prolongado? Tem métodos que são métodos de privação. Por exemplo, toma 21 comprimidos para 7 dias e depois toma mais 21. Nesses 7 dias de pausa, ou 4 dias, tem outros que são de pausa de 4, é o momento em que ela deveria sangrar, certo? Quando ela sangra fora desse período, ou o anticoncepcional está numa dose muito baixa, ou tem que cuidar se ela não usou alguma outra medicação junto, ou não esqueceu o comprimido. E também se o comprimido está dentro do prazo de validade, porque esse escape significa que houve uma diminuição do nível hormonal, que deveria manter esse útero até o período programado para ela sangrar. Tá certo. Doutora, há preocupação de quem menstrua, mas há preocupação de quem não menstrua. Sim. Porque começam os calorões, as mudanças de humor. A gente teve uma colega aqui que ela acordava de manhã super feliz e chegava ao meio-dia odiando o mundo. Sim. E o argumento dela é que ela estava na menopausa. Isso realmente acontece? Muito. Muito. Acontece muito. Primeiro eu queria deixar claro o termo menopausa, que as mulheres misturam muito, confundem muito. A menopausa é uma data marcada. Assim como a gente tem a data do nascimento, a data da primeira menstruação, a gente tem a data da última menstruação da vida da mulher, que é a chamada menopausa, certo? E isso ocorre mais ou menos lá pelos 50, 51 anos. O que acontece, que é muito frequente e que dá muitos sintomas, é aquele período que antecede a menopausa, que começa em torno dos 45 anos e vai até a última menstruação, que seria a menopausa. Esse período é chamado transição para a menopausa. E é nesse período que ocorre o caminho mais tortuoso na vida da mulher, porque há uma falência progressiva do ovário, que é a nossa glândula que produz os nossos hormônios femininos. Então, um dia ela está bem, um dia ela não está bem, um dia ela está ótima de manhã, à tarde ela está chorando, à noite ela está faceira, e é assim, até estabilizar a perda total desses hormônios com a falência ovariana e a chegada da menopausa. Desculpe a minha ignorância no assunto, mas seria quase uma TPM mais intensa? É mais ou menos isso, para os homens conseguirem entender o que acontece no corpo da mulher. Você imagina que nós temos duas glândulas, que são os nossos ovários. Esses ovários, eles são regidos pelo sistema nervoso. E o sistema nervoso manda o ovário trabalhar. E a função do ovário no corpo da mulher é produzir estrogênio, progesterone e testosterona, que mantém o nosso corpo durante a nossa vida fértil. Chegando um período próximo, ali aos 45, o ovário começa a morrer dia a dia, e ele começa a diminuir a produção. Então, tem dias que ele produz muito estrogênio, tem dias que ele não produz nada, e isso reflete na oscilação hormonal com sintomas semelhantes aos sintomas da TPM. Tem como dar uma reduzida nesses sintomas? Claro! Então, a ginecologia regenerativa, ela veio para restaurar o corpo. A parte hormonal, ela vem para restaurar a parte hormonal, o que a gente não enxerga, mas que circula dentro do nosso sangue. Então, a gente tem uma série de suplementações que se pode usar para amenizar os sintomas, e também, para aquelas pacientes que têm indicação ou não têm contraindicação, a gente usa terapia hormonal para a mulher na menopausa. Doutora, uma última pergunta, não tem muito a ver sobre o assunto, se a senhora não puder responder, a gente vai entender, mas é pergunta do ouvinte. O Gustavo pergunta, bom dia, a adenomiose pode ser tratada com Dilmirena? Eu diria que a adenomiose é uma das maneiras da gente controlar, porque a adenomiose é um crescimento do útero que cursa com dor e sangramento. E, normalmente, ela entra nesse período de transição, foi bem prudente a pergunta, nesse período de transição da menopausa até o dia que ela vai parar de sangrar. Só que, enquanto isso não acontece, a mulher sofre muito. E uma das alternativas de tratamento é a utilização do Mirena, que é um Dil que contém progesterona. Tá certo. Doutora, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Terminou. Mas, eu fico com o convite pra que a senhora venha mais vezes, pra poder esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes, não só das mulheres, porque acredito que teve muito homem, né? A exemplo do nosso ouvinte que mandou a pergunta aqui. Qual é o endereço, o telefone pra contato, pra que o pessoal possa marcar uma consulta com a senhora, bater um papo e tirar as suas dúvidas? O meu consultório é no edifício Policenter, sala 205. O telefone é 3433-3278. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço muito o convite. fiquei muito feliz de participar e poder ajudar as mulheres, né? E os homens também, a entenderem as mulheres na menopausa. E uma última questão, é muito importante que o homem entenda os ciclos da mulher porque é totalmente diferente do do homem. Exatamente. O homem é sempre muito intransigente, precisa ter esse bom senso de fato. e é muito interessante quando as mulheres vão constar com os maridos, os parceiros, porque eu consigo, assim, de uma maneira mais individualizada, tentar explicar pra eles tudo que acontece no corpo da mulher e quanto é importante a presença do marido ali do lado pra auxiliar, principalmente, na transição menopausal, que é esse caminho meio tortuoso que a gente passa até chegar à última menstruação. Perfeito. São oito horas e vinte e um minutos, você ouviu. Lembrando que essa entrevista está disponível lá em redeprincesa.com.br também. Oito e vinte e um, Marafim Móveis Cressol, Galemáquinas junto com a gente aqui no Rádio Café.